Estamos aqui no Big Mac do Japão A Vitorinha está brincando Você não consegue subir ali? Sobe ali, sobe Não consegue Vai, de novo Vai descer, desce, vai Desce Aqui até mesmo em alguns lugares você tem que tirar o seu chinelo, seu tênis, seu calçado para brincar Vai, gente, então vai Isso aí, up tos, fala bye-bye Bye-bye